Este truque ou hack da lei da atração que eu estou prestes a compartilhar contigo é uma das coisas mais poderosas que eu aprendi sobre como manifestar dinheiro de forma relativamente muito rápida. E eu ouso dizer que, se você dominar este princípio, poderá não apenas manifestar dinheiro de forma mais rápida, mas qualquer coisa que você desejar atrair. Qualquer técnica de manifestação dentro da lei da atração e que realmente funciona, usa este truque que será compartilhado. E assim como aconteceu com muitos alunos dos meus programas, eu vou aguardar ansiosamente o seu depoimento, me contando que sim, deu certo também para você. Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Se você é novo em meu canal, eu sou Misael Michel, professor, treinador comportamental e autor do livro Os Códigos da Manifestação. Aqui no canal você tem acesso a conteúdos que falam sobre a lei da atração, leis do universo, mentalidade, prosperidade e muito mais. E eu espero poder agora contribuir também com você. Logo aqui abaixo tem um botão de gostei, de like. Se este assunto te interessa, clica neste botão, assista este vídeo até o final e depois, caso este vídeo não faça sentido para você, é só você deixar o seu dislike. E está tudo bem. Fechou? Então, vamos ao que interessa. Fala sério, no momento em que estamos vivendo, onde todo mundo pode ter acesso rapidamente a qualquer informação que deseja, literalmente na palma da sua mão, isso acabou condicionando as pessoas a quererem coisas rápidas e com mais facilidade, não é mesmo? E está tudo bem. Desejar manifestar o que você quer com rapidez é um direito seu. Eu também sou assim. O único problema é que as pessoas confundem rapidez com pressa. E eu vou começar a explicação sobre como você pode manifestar dinheiro, assim como qualquer coisa, com a lei da atração de forma mais rápida, com a seguinte frase. Veja aí. Vá o mais rápido que você puder, mas nunca com pressa. Essa frase está no livro de Science of Getting Rich, ou A Ciência de Ficar Rico na Língua Portuguesa. Anote essa frase, pois o que vamos discutir, vamos usar essa frase como base. Bem, a primeira coisa a destacar é a seguinte. O tempo não existe dentro do processo de manifestação. Ou seja, o tempo é uma ilusão. E você define algo como rápido ou devagar, de acordo com a sua percepção das coisas. Tudo o que você deseja já existe, já está disponível para você. E o único detalhe que faz toda a diferença é, será que você está pronto para manifestar aquilo que você deseja manifestar? Vale colocar algo que, talvez, você já tenha ouvido falar muitas e muitas vezes. Você não atrai aquilo que você quer, e sim aquilo que você já é. E baseando-se nessa declaração, pense comigo. Tudo que não parece com um dono é dado, emprestado ou roubado. Então, não adianta de nada você ganhar uma fortuna através de uma herança ou através de um sorteio de loteria, se você não está preparado mentalmente para possuir aquilo. E é aqui que acontece aquilo que já foi noticiado várias e várias vezes. Onde o indivíduo ganhou uma bolada na loteria, ou recebeu uma grana preta de herança, e, em menos de 10 anos, ele deu um jeito de torrar todo aquele dinheiro. E, no final, através de um processo de compensação, o indivíduo ficou pior do que estava antes de ganhar todo o dinheiro. Você já ouviu algo a respeito disso, não é mesmo? Pois é. O que eu desejo que você entenda é que não basta apenas desejar manifestar o dinheiro ou qualquer coisa que você deseja para a sua vida. É necessário assumir a consciência daquilo que você deseja manifestar. Somente dessa forma, você poderá não apenas manifestar o que você deseja, mas poderá também manter e multiplicar os seus bens. E, levando isso em consideração, eu vou ensinar uma forma correta de você escrever num papel o que você tanto deseja e se acostumar com essa ideia ao ponto de assumir a consciência correta para manifestar com mais rapidez os seus desejos. No livro de Jó, no capítulo 3 e verso 25, diz o seguinte, Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça e o que mais me dava medo veio me assombrar. Entenda o seguinte, Exatamente aquilo que você espera com clareza, certeza e sentimento é o que você manifesta. Mas, e se você pudesse esperar, aguardar ou ter uma certa expectativa positiva sobre aquilo que você deseja manifestar? Acredite, é isso que fará a diferença. Pois o que você espera com clareza, certeza e sentimento é o que você atrai. E para você fazer isso, é muito simples. Basta pegar um caderno e uma caneta e escrever da forma como eu vou propor. E após isso, você fará uma outra coisa que logo mais eu vou te dizer. E não, não é para usar o teclado do seu laptop e muito menos do seu smartphone. Foi comprovado cientificamente que o processo de fixação e aprendizado quando você escreve ou toma nota de algo através da escrita à mão é melhor. Estudos da Universidade de Princeton e da Califórnia mostram que escrever à mão garante uma maior e melhor memorização, compreensão de informações do que se você apenas escrevesse através do teclado de qualquer computador. Por isso, escreva à mão. Fechou? Tá. Veja bem. Neste caderno, você escreverá uma declaração utilizando de três dicas. E a dica número um é a seguinte. Sempre comece suas declarações com a seguinte frase. Eu tenho certeza que é perfeitamente possível. Escreva no presente, no agora, nunca no passado e nunca no futuro. O passado não importa mais. O futuro não existe, pois é uma possibilidade. A dica número dois é você usar verbos de ação. como faturar, encontrar, ganhar, conectar, fazer, realizar, criar. E estes verbos de ação também devem estar no presente. Nunca escreva algo como farei, ganharei, criarei, realizarei. Lembre-se, manifestação é acesso de consciência. Não existe acesso de consciência no passado ou no futuro. Só existe a consciência do agora. Quando você ocupa a sua mente com o futuro, você está vibrando na ansiedade para ter. Quando você pré-ocupa a sua mente com o passado, é gerado o que chamamos de depressão, que é ficar remoendo o passado e trabalhando em cima do medo de não dar certo e baseando-se também em experiências negativas do passado. Foque no presente. O passado não importa mais. O futuro é incerto. E você deve, através das suas declarações, conectar-se emocionalmente no agora. E a dica número três. Seja claro e específico nas suas declarações. Quanto mais claro você for, melhor será a sua resposta emocional. Agora eu vou te dar um exemplo sobre como que você deve criar as suas declarações pessoais utilizando dessas três dicas. Veja aí. Tenho certeza que é perfeitamente possível faturar de R$10 mil a R$12 mil de 26 de março de 2023 até 26 de abril de 2023 com a venda dos meus produtos ou serviços XYZ. O XYZ significa o que você pretende oferecer em troca do dinheiro. Se você não tiver nada para oferecer em troca, simplesmente deixe essa parte em branco. Da seguinte forma, eu tenho certeza que é perfeitamente possível faturar de R$10 mil a R$12 mil de 26 de março de 2023 até 26 de abril de 2023. Ou, eu tenho certeza que é perfeitamente possível faturar de R$10 mil a R$12 mil por mês. Quanto mais específico, melhor. Fechou? Você escreverá essa frase todos os dias por algo em torno de 30 dias. E sempre após escrever, você fará algo que deixará a sua mente em harmonia e gratidão por estar vivo. E sabe por quê? Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se você já tivesse o que você tanto quer? Se tivesse tudo certo com o que você deseja manifestar, o que você faria? Você ficar em paz, descansado, tranquilo, em harmonia, faria planos, não é mesmo? Pois é. Então, vá o mais rápido que você puder, mas nunca com pressa. Este é o segredo para manter a sua mente criadora em harmonia com aquilo que você escreveu. E quer mais uma dica? Após escrever, diga várias e várias e várias e várias e várias vezes para si mesmo a seguinte frase. Já está resolvido na ordem divina. E diga isso também enquanto estiver relaxando a sua mente. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino como dominar o poder da mente e desbloquear o seu potencial oculto de manifestação. Acredite, você possui um potencial sensacional para manifestar qualquer coisa que desejar. E você só precisa aprender a usar três poderes que você já possui. Mas que muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você ainda não sabe. E para você assistir esse vídeo, é só você clicar no primeiro link da descrição ou através do card que está aparecendo em algum lugar aqui em cima nessa tela. Tá bom? Fique à vontade para assistir. Bem, agora vamos recapitular rapidamente a lição de hoje para fixar melhor o que foi dito. Perfeito? Vá o mais rápido que você puder, mas nunca com pressa. Essa frase é muito importante. Aprendemos que o tempo é uma ilusão. O tempo não existe dentro do processo de manifestação. E você interpreta algo como rápido ou devagar de acordo com a sua percepção das coisas. Aprendemos também que tudo o que você deseja já existe, já está disponível para você. Mas quem sabe você não esteja pronto para, no agora, para manifestar aquilo que você deseja manifestar. E para você estar pronto, é necessário ter certeza e convicção de que é só uma questão de tempo para que ocorra a manifestação de fato. Sem pressa, sem pressão, sem contração. Uma mente contraída só atrai o que é desarmonioso. Exatamente aquilo que você espera com clareza, certeza e sentimento é o que você atrai, é o que você manifesta. Você aprendeu a escrever declarações, de forma correta também, né? Onde você sempre deve começar com a seguinte frase. Eu tenho certeza que é perfeitamente possível. E você deve usar verbos de ação. Faturar, encontrar, ganhar, conectar, fazer, realizar e criar. Você vai encontrar o seu verbo de ação. E através das suas declarações, encontre uma forma de conectar-se emocionalmente no agora. Outra coisa muito importante que discutimos foi sobre ser claro e específico nas suas declarações. Quanto mais claro você for, melhor será a sua resposta emocional no agora. Eu também compartilhei um exemplo sobre como criar as suas próprias declarações. E você pode voltar o vídeo e anotar a frase de exemplo que eu dei, tá? A última coisa que discutimos foi sobre você escrever essa declaração todos os dias por algo em torno de 30 dias. E sempre após escrever, você fará algo que deixará a sua mente relaxada em harmonia e gratidão. Lembra? O que realmente importa é o agora. Então, o que você faria se aquilo que você deseja manifestar já fosse real agora, o que você faria? Você ficaria em paz, descansado, tranquilo, em harmonia? Você faria planos? Ou você ficaria pré-ocupando a sua mente com a incerteza? Lembre-se disso. Exatamente aquilo que você espera com clareza, certeza e sentimento é o que você manifesta. Se você entender isso, você terá entendido um dos princípios mais poderosos no processo de manifestação do universo. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com, no mínimo, três pessoas que você pense que também esse vídeo pode fazer sentido para elas. E depois me conte aqui no campo dos comentários o que mais você gostou de saber dentro desse vídeo, tá? Eu vou deixar um outro vídeo como complemento deste. e lá você saberá como dominar o poder da sua mente e desbloquear o seu potencial oculto de manifestação. Esse vídeo ele é mais completo do que este que você acabou de assistir, tá? Eu ouso dizer que você nunca mais será a mesma pessoa depois desse vídeo. E para você assistir é só você clicar no primeiro link da descrição e também estará passando aí na tela. Em algum lugar aí é só você clicar e você vai ser direcionado para esse vídeo, tá certo? Um forte abraço e nos falamos em breve. Até lá!